E aí galera, quero mandar um beijo e um abraço a todo o pessoal da Pizzaria Italiana Sucesso em Fortaleza, principalmente no bairro da Cidade 2000 Nós temos na Pizzaria Italiana, nós temos a Pizza Alternativa É a Pizza Alternativa, vocês sabem quanto é? 10 reais Tem um sabor, calabresa, mista, dois queijos, pagamento em espécie Não só a pizza, mas tem outras coisas também na nossa Pizzaria Italiana Nós temos sabe o que? O pastel gigante, a pizza família Nós temos o pastel tradicional, olha o pastel gigante, aquele brengandão, 12 reais A pizza família, 24 reais, ganha gratuitamente um reverente Então conheça a nossa Pizzaria Italiana Anota o número aí, anota o número aí É 32490685, é delivery Delivery é que vai entregar na sua casa Anota de novo, 32490685, Pizzaria Italiana Funcionando todos os dias, de segunda a segunda De 17 até altas horas Fica na Alameda das Capaviras Capaviras, número 109 É bem, é bem pertinho da casa do tutu É porque eu não, é Alameda tal, 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 pronto Resumindo a história Fica na quadra 16, pronto É a Pizzaria Italiana Não vai pela rua não, vai pela Alameda Vai pela quadra, quadra 16, número 109 Pizzaria Italiana, estamos estourados Um beijo, tchau